Boa tarde, povo. A gente vai falar sobre o Nicolas Leonardo de Carnot, físico francês. Nicolas nasceu em Paris no dia 1º de junho de 1796, filho do matemático Lazaré de Carnot. Estudou na escola Politécnica em 1827, assumiu o posto de capitão de engenharia no exército francês. Deixou no ano seguinte para dedicar-se às pesquisas científicas. A máquina térmica de Carnot é composta de uma fonte de calor, mantida a temperatura constante. Fornece as calorias de que o motor necessita para seu trabalho. De uma fonte de frio, também a temperatura constante. A função é retirada da máquina as calorias de cada ciclo que não for transformado em trabalho. O ciclo de Carnot, que é revisivo, desenvolve-se em quatro fases, duas isotérmicas. A primeira e a terceira, a temperatura é constante e duas adiabáticas. A segunda e a quarta, a pressão é constante. Carnot morreu vitimado pela cólera dia 24 de agosto de 1832, em Paris. Carnot morreu vitimando pela contínuada. Oh,erei. Flore a graça. Sua passada, a frente e Даже se aproxima de uma fonte de calor. Obrigado.